Hoje... O vosso pai vai ordenar um ataque dentro de alguns instantes. Precisamos ser rápidos. Mas como vamos sair daqui? Confie em mim, princesa. Afonso arrisca a própria vida para salvar Catarina. Corra, princesa. Corra. Enquanto Amália corre perigo em Artena. Lembra de mim, Feirante? Vai embora. Nós não temos dinheiro. Quem disse que eu quero dinheiro? Vem. Me larga! Deus salve o rei!